Música Meu irmão, minha irmã, de onde quer que nos acompanhe nesta quinta-feira eucarística, nos colocamos diante do Senhor na Eucaristia, diante dele nos colocamos na nossa inteireza, na nossa pequenez, na nossa grandeza, mas tudo aquilo que somos. Eu quero rezar contigo nesse momento, nesse pequeno momento, 15 minutos, mas nos colocar diante do Senhor para que Ele olhe para nós, assim como nós olhamos para Ele. Por isso, esse momento de adoração ao Santíssimo, seja um momento de nós estar diante do Senhor. Se você pode, pare um pouquinho aquilo que está fazendo. Foque, olhe aqui na tela da TV, nos acompanhe, traga a tua vida, tua família, tuas intenções para rezarmos juntos. Eu quero rezar por você, junto com tantas pessoas que nos acompanham neste momento. Música Graças e louvores sejam dadas a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a cada momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nos colocamos diante de Jesus sacramentado, com as nossas intenções, com a nossa história, com nossos sentimentos. Convido você para estar comigo, continuar comigo, nesse momento tão sublime, de grandeza, da presença de Deus, aproveitando das telas da TV Evangelizar, para chegar na tua casa, na tua família, para acompanharmos juntos esta adoração. Por isso, queremos pedir profundamente ao Senhor Eucarístico, que nos ajude, que olhe por nós, que derrame sobre nossas famílias, sobre a tua família, aquilo que Ele tem de mais profundo, que é a bênção. Acompanhemos, nesse momento, esta reflexão da Palavra de Deus, nesta adoração eucarística. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Você que está com a tua Bíblia, é o Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículos 9 ao 15. Mateus 6, 9 ao 15. Eis como deveis rezar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos chamados, convidados, pelo próprio Jesus, a ter um instante de oração profunda, entrar em intimidade com o Pai Celeste, nos voltar a nossa inteireza para o todo de Deus, e o todo de Deus para nós. E nota que, nesta pequena perícula do Evangelho, nós temos um convite do próprio Deus, que é Pai, a nos aproximar como filhos. Quando rezamos o Pai Nosso, nós reintensificamos, religamos a nossa filiação divina. Nós dizemos que Deus é Pai e nós somos filhos. É tão bom ter um Pai, ter quem chamar de Pai. E aqui, não é o chamado biológico, humano, não. É falar com Deus, que é Pai. Por isso, Ele nos convida que, no nosso momento de oração, é para nós interiorizar e falar com Ele, que é Pai. Por isso, eu te convido, a partir desse texto do Evangelho tão bonito, que nos mostra um Deus próximo, um Deus família, um Deus carinhoso, um Deus cuidadoso. Essa é a vocação de Pai. Mas não um simples Pai, de um tempo, de poucos anos aqui, um Pai que caminha conosco humanamente, mas um Pai celeste. Por isso, diante de Jesus Eucarístico, nos colocamos na nossa pequenez humana, diante da magnitude que é Deus, e rezando a nossa oração tão serena, filial, tão profunda, dizendo que Ele é nosso Pai. Por isso, eu te convido, nesta quinta-feira, nestes poucos minutos, a se colocar diante do Deus, que é Todo-Poderoso, que é Pai. E se nós nos colocamos diante de Deus, nós permitimos Ele entrar em nosso coração, nós passamos a ser e agir como o próprio Deus. E aí, nós podemos perdoar e podemos receber o perdão. Aquele que perdoa e que recebe o perdão, esse pode amar. E aquele que ama, então ele pode conviver melhor. E aí, toda a família ganha. Todas as nossas amizades ganham, todas as relações ganham, o teu casamento, a tua relação com os filhos, tuas amizades, porque estamos ligados a Deus, Deus ligado a nós, e o que é estar em Deus, entra em nós. E nós podemos viver melhor. Por isso, por isso, esse convite sereno, para que possamos nos aproximar, nos conectar com o Senhor da vida, e ao Senhor do perdão, o Senhor da misericórdia. Continua conosco, nesse momento de adoração ao Santíssimo, pela TV Evangelizar, nos colocando diante dele, diante do Todo-Poderoso. E por isso, eu coloco todas as pessoas, famílias, diante do Senhor, deste Senhor sacramentado, para que a nossa oração, mesmo humilde e pequena, possa chegar até Ele. E assim, nós possamos ser um pouco de Deus, em nossa vida. Eu quero agora rezar, pela tua intenção, as tuas intenções. coloque, ligue, ligue aqui na TV Evangelizar, peça a tua oração. O telefone está aparecendo na tela, 041-3221-6060. Ligue. Tem alguém carinhosamente, para te atender, atender a tua intenção, para colocar no altar do Senhor, como estamos rezando aqui. Quero lembrar, das pessoas, que estão fazendo aniversário, neste dia. Colocar diante de Deus, a idade nova, pedir para que você continue, com saúde, com o coração cheio de paz, e possa vivenciar, na graça de Deus. Por isso, peço, nesta Ave Maria, por todos aqueles, que estão fazendo aniversário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora, de nossa morte. Amém. Esta segunda intenção, eu quero rezar, com os associados, da Associação Evangelizar. Esta Associação, que evangeliza, que leva a Boa Nova, a tantos lugares, a muitos lugares, onde padres, líderes, e pastorais, movimentos, as irmãs, não conseguem chegar, as ondas das rádios, da Associação Evangelizar, e da TV Evangelizar, chegam. Por isso, obrigado, pela tua contribuição, para manter, a Associação Evangelizar. Eu rezo, esta Ave Maria, por ti, e convido, quem nos assiste, se não é sócio, contribua, para que a Associação, tenha mais força ainda, para evangelizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora, de nossa morte. Amém. Essa terceira intenção, eu quero rezar pelos desempregados. Nosso país passa por momentos difíceis, por tantos desempregos. E eu fico aqui imaginando, um pai, uma mãe desempregada, que quer comprar aquilo que é bom para os filhos e não tem. Por isso, me solidarizo contigo, que está sem emprego, ou no subemprego. Vamos nos colocar diante de Deus e pedir para que o quanto antes possa ter um emprego digno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero rezar esta quarta intenção pelas famílias que vivem na agricultura familiar. São tantos por este Brasil afora. E são muito fiéis, tementes a Deus. Vossas mãos sustentam a humanidade, sustentam a sociedade, sustentam quem mora na cidade. Nossa gratidão. Vamos pedir neste ano de São José, ele, esposo da Virgem Maria, Pai de Jesus, que possa mediar sempre as bênçãos sobre a tua propriedade, tuas plantações, instrumentos de trabalho, e que nunca te falte a bênção e a saúde para poder trabalhar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos no mês dos avós. Eu quero rezar pelos avós, que doam sua vida, doam seu testemunho, para tantos netos, para os filhos e para aqueles que coabitam em ti. O alimento da alma, o alimento dos valores, o alimento da família, está também nos avós. Eu rezo contigo, vovô, vovó, esta Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que te ajude sempre mais, e te preencha de paz e saúde, de vitalidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, a Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vamos rezar a alma de Cristo, sobre todas as intenções, você que está nos acompanhando nesse momento. Reza comigo. Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, purificai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do Espírito maligno, defendei-me, na hora da minha morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Obrigado por você ter nos acompanhado nesse momento. Eu quero, através desta bênção, estender sobre todos aqueles que, nestes 15 minutos, nos acompanharam, e que esta bênção chegue a todas as pessoas da tua família, à sua casa. Continue acompanhando a programação da TV Evangelizar, nosso convite para que você seja um sócio colaborador da Associação Evangelizar. Eu estendo esta bênção, como disse, à sua família, à sua casa, a todas as pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família, da Virgem Maria, dos Anjos e Santos, Deus vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.